Eu tô dizendo a verdade, quando eu tô muito doido, o outro me encontrou Toma cachaça, c****** Faz o pass, faz o pass, faz o passinho, não é mano, faz o pass, faz o passinho, não é mano Mas vou mostrar minha cara, porque eu sou envergonhado Ôi, Sá Ô, sua Mônica do caralho, vai tomar no cu, filha da p*** Ô, sua Mônica do caralho, vai tomar no cu, filha da p*** M-m-m, baby, I don't understand this You're changing, I can't Yeah! Ahahahah Nunca mais faz isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.